Olá, meu nome é Pedro Fuzioara, sou terapeuta quântico, e hoje eu vim aqui falar com você sobre um assunto super bacana, super legal, que vai esclarecer muita coisa para você, e eu tenho certeza que você já ouviu em algum lugar, ou você já leu em algum lugar, a espiritualidade falando o seguinte, que nós devemos seguir o nosso coração, que o nosso coração é a nossa melhor bússola. Bem, quando a gente ouve a espiritualidade falar que o nosso coração é a nossa melhor bússola, é porque nós devemos seguir o nosso coração, porque quando a gente está seguindo o nosso coração, a gente está alinhado, nós estamos alinhados com o nosso coração, com a nossa essência, com o nosso eu sou, com o ser divino que há dentro de cada um de nós, nós podemos realizar as melhores escolhas para a gente, e como consequência disso, a gente praticamente para de sofrer, a gente entende o fluxo da vida, é o que as pessoas chamam de permissão, entrar em estado de permissão, entrar em estado de fluxo, sabe, ou como dizem os americanos, estar em estado de flow, permitir o fluxo. O que é permitir o fluxo? Quando você vê um rio, você vai tentar nadar no rio, se você nadar contra a correnteza, você vai fazer muito mais esforço, ou seja, você está andando contra o fluxo, se você tentar atravessar o rio de lado, a água vai te porrar para frente, você está andando contra o fluxo, ao passo que quando você vira para o lado do rio e começa a caminhar, a sua caminhada fica muito mais calma, muito mais tranquila, ou você faz menos esforço para chegar onde você quer, e é isso que eu vou explicar para vocês. E para poder te explicar como que você vai seguir o seu coração, antes eu preciso te dizer que é importante você utilizar as práticas espirituais que você mais se adequa. Por quê? Porque é importante você estar alinhado com a sua alma, com a sua essência, com o seu eu sou, seja através de meditações, seja caminhando em meio à natureza, seja onde for, mas o importante é você praticar a sua espiritualidade para entrar em contato com quem você realmente é, porque nós somos seres espirituais, nós somos seres energéticos tendo uma experiência humana. Bom, agora para seguir o coração, o que você faz para seguir o coração? É muito simples, o coração vai dizer se você vai seguir um caminho ou você vai seguir o outro caminho. Como assim, Pedro? Imagine a seguinte situação, você está namorando uma pessoa, e essa pessoa resolve dar uma saída com os amigos, para encontrar eles, que faz tempo que eles não se encontram e tal, e você fica com ciúme dessa pessoa. E eu tenho certeza que esse ciúme te corrói, te faz mal. Então o seu coração, a sua alma, a sua essência está gritando para você. Você está desalinhado com a sua essência, você está desalinhado com a fonte criadora de todas as coisas. Ou seja, você está direcionando o seu pensamento e as suas emoções, o seu coração, para aquilo que você não quer. E é muito importante você saber o que não quer, porque você pode direcionar exatamente para o lado contrário. Quando você sabe exatamente aquilo que você não quer, fica fácil você decidir aquilo que você quer. E quanto mais você ficar pensando, eu não quero sentir ciúme, eu não quero sentir ciúme, eu não quero sentir ciúme, o universo não entende isso. O universo entende de padrão vibracional. Se você disser, eu não quero sentir ciúme, e ainda estiver sentindo ciúme, ele vai te mandar mais e mais energia para você sentir ciúme. Então o que você pode fazer neste momento? Olha para o outro lado, nossa, como que é bom não sentir ciúme. Eu confio no meu namorado, na minha namorada, nessa pessoa, e eu tenho certeza que ela está lá se divertindo com os amigos e está sendo muito bom para ela, porque ela está vivendo a sua individualidade. É assim como eu posso também viver a minha. Muitas vezes isso é um pouco mais desafiador, porque às vezes o ciúme toma conta da gente. E aí que entra as práticas espirituais. Eu vou dar duas dicas aqui para vocês. A primeira é a meditação. Você meditar todos os dias vai te ajudar a ficar mais centrado em quem você realmente é. E a segunda, praticar a respiração profunda e consciente, para poder se alinhar cada vez mais e mais com o seu ser. Então nessas situações onde a sua mente estiver muito bagunçada, e você não conseguir direcionar o seu pensamento para aquilo que você quer, e as emoções estiverem te desgastando, te fazendo mal, respire profundamente, respire e respire, e concentre a sua mente na sua respiração profunda. Inspire profundamente pelo nariz e solte lentamente pela boca. Assim vai fazer com que o seu coração se acalme, e você consiga direcionar a sua mente para aquilo que você quer, ou seja, para o seu bem-estar. Bom, estar em estado de flow é exatamente isso, é você seguir o seu coração, entender que ele é quem vai determinar o seu padrão vibratório, ou seja, é ele que vai criar uma ressonância magnética com as energias ao seu redor. Então quanto melhor você estiver se sentindo, melhor serão as energias ao seu redor. Ao contrário que se você estiver com sentimentos muito ruins, você pode ter certeza que energias ruins estarão ao seu redor. Então comece a praticar a direção consciente para aquilo que você está sentindo. Se você quer estar em estado de flow, então pratique o direcionamento intencional para as suas emoções. Dirija a sua mente para aquilo que você quer. Se você não quer sentir ciúme, por exemplo, no caso que eu citei, imagine que essa pessoa está lá e está tudo bem, e você pode confiar nela. Se mesmo assim for difícil para você, pratique a respiração consciente, e se conecte com quem você realmente é. Por isso que é importante as práticas espirituais, para que você possa entender e compreender quem você realmente é, para sempre buscar estar em estado de fluxo, estado de permissão, estado de flow, seguindo o seu coração. Beijo de luz! Beijo de luz! Beijo de luz! Legenda Adriana Zanotto